Fala aí pessoal, beleza? Gitz aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês e galerinha eu atualizei aqui meu game Que gráfico é esse logo de começo pessoal? Esse gráfico tá excelente, olha isso Claro, vou revelar pra vocês, eu já joguei umas duas partidas aí de Battle Royale e o jogo tá excelente Ele tá super fluido, galera, meu celular todo mundo sabe que é um Xiaomi Mi 9, Snapdragon 855 Esse celular ele é excelente, só que ele dava travamentos no Battle Royale e o jogo tá muito otimizado Olha isso aqui, tu clica aqui, olha como o jogo tá rápido, isso aqui agora realmente parece que tá 60 de FPS Como todo mundo sabe, eu rodo 60 de FPS, vou mostrar aqui pra vocês a minha qualidade gráfica, tá tudo no max Eu não podia jogar assim no Battle Royale, só no multijogador E é isso, o pessoal pediu aí pra ver o Battle Royale, então simbora Galera, já equipei minhas armas aqui, já botei a GKS Unicorn, que eu vou mostrar aqui pra vocês Já botei a S36 e todo mundo pediu pra ver minhas armas no Battle Royale, aproveitar esse vídeo, olha aqui Eu tenho essa lendária pra começar, Typezona, M16, AK-47 lendária, SM10, eu não tenho arma épica, M4 épica, XPR, Arctic Acho que agora, equipão S36 lendária aí, ó, linda demais O Helio agora tem essa skin também linda E a arma que todo mundo quer ver, GKS Unicorn no Battle Royale, eu já peguei Ela tá muito top, com até pistola épica, pessoal Mas é isso, simbora, vamos iniciar uma partida aqui no Battle Royale que todo mundo quer ver Vamos ver com a sua operação E simbora, clã, foca o GKS Unicorn, hein Galera, todo mundo já viu aí que agora tem um botão de deitar, né Galera, minha opinião sobre esse botão de deitar Cara, sinceramente, eu não achei legal não Porque a gente já tá com o jogo há quanto tempo aí? Quase um ano de jogo, se for contar tudo E agora, eles adicionam o botão, tinha que ser desde o começo assim, então Eu, particularmente, não vou mudar muito, não Porque eu sempre joguei com a minha classe aqui, ó Um exemplo aqui, ó Ela não deita, esse botão de deitar não deita mais, claro Pra mim é horrível não poder deitar Eu sempre acostumei a deitar Aí eu tenho que, ó Tive que mudar o HUD, ó Tem que trocação, atirar e eu clico deitar Não sei se eu curti muito Inclusive, vou até tirar ele Eu pensei em colocar, mas... Mas eu vou desativar Deixei aqui só pra mostrar pra vocês Vamos lá, básico Tirei Tirei aqui o botão Pra mim na necessidade Opa, não consegui tirar Básico Não consegui tirar E daqui a pouco eu tento tirar Galera, simbora Vamos em busca da GKS Unicorn Que todo mundo aí quer assistir, né O S36 Vamos lá Vamos ver se vai dar bom também Galera, vamos ver onde eu posso cair aqui Que o mapa mudou bastante O jogo tá muito fluido Galera, eu vou cair num restaurante Que mudou tudo A gente aproveita e já dá uma olhada Todo mundo junto Galera, relembrando aí Quem tá assistindo esse vídeo Eu faço live todos os dias Clã Sempre faço live na parte da tarde A partir da uma hora Sempre faço live da uma, seis Às vezes atraso um pouquinho Então quem quiser E ver a live do Guitão Só colar Que a gente vai jogar o dia inteiro aí Pra mostrar tudo pra vocês Galera O que falar desse Battle Herald Nesse gráfico Max Cara, isso aqui no gráfico máximo O jogo Cara, o jogo fica bom Tudo fica perfeito, galera Eu vi alguém abrir a porta Só que fui eu, meu irmão Não sei Peguei uma type aqui pra começar Simbora, meu clã Quero GKS, clã Ah, galera Agora tem a opção também De colocar o que quer pegar O que não quer Ainda não coloquei isso não Simbora Galera, eu tô começando A usar o escudo agora Porque eu que sou ruchador Eu sempre morria Pra alguém que usa o escudo Então Se eu não aguento A gente se junta a ele Agora Quando eu acho o pente estendido Opa, colete três Agora sim Quando tu acha um pente estendido Ele automaticamente Ele A munição já vai direto pro pente Não tem que ficar Carregando Tentei dar dropshot Eu não dei Não preciso arrumar isso aqui Não, galera Configurações Básico Bero Goyane Aqui, ó Isso aqui Pronto Tirei Isso é o clássico Pra dar dropshot Então simbora Ó, peguei Pente estendido Ó, aqui A GKS Que todo mundo quer ver Caraca, eu tô colete Restaurante tá bom Galera GKS Silicone aqui Jogar a primeira pessoa Pra todo mundo ver Essa arma é excelente Tá top zero Vou botar aqui em terceiro E é isso A primeira arma que eu queria mostrar Já tá aqui Vou pegar uma amanição aqui Agora falta só um Mais 36 Aí fica topzera demais Vamos lá Também tem a minha SMC lendária Galera Caraca, o meu kit de arma lendária Tá muito top, pessoal Sério mesmo Meu kit de arma lendária Tá bonito Tem a minha SMC Tem o K47 A K117 Faltou só a dele aqui Aí ia ficar perfeito E simbora Aqui é o restaurante Ele mudou muito, galera E o que falar desse gráfico, pessoal? Quem nunca viu o gráfico no máximo É esse gráfico aqui, ó Lindo demais O que falar desse gráfico, velho? Eu, particularmente, jogo sempre no baixo Pra pro meu celular aguentar mais Descarregar menos Aí toda vez que eu boto Eu fico Abismado Vou usar o escudo aqui agora Ó Matamática GQL Foi bem fácil Eu acho que é bot Skylobes Pode ser que não Mas sei lá Caraca Gostei sem mira Vou te botar uma mira aqui Pra ver se dá uma melhorada Agora aqui de frente Vai ser uma merda Nessa mira Tem que tirar Vamos lá Aproveitando Ah, galera Na beta Tinha uns barril Que a gente achava um tesouro Ainda não achei o tesouro não M16 Que bufada também, pessoal Vou usar ela aqui, ó M16 tá sinistra No Battle Royale Já foi 78 Motinha ali Aqui, ó O celeiro boladão Ata 47 lendária Ata 47 já joguei Uma Arctic É bom pegar uma Arctic Pegando munição Porque não sei se eu vou trocar de arma No final Vou ficar de M16 Que tá bufada, meu Igual a risca Já lutei quase tudo aqui Tem um lute ali em cima também Vamos lá pegar o rostinho Caraca, olha esse gráfico Olha isso aqui Que coisa linda Olha isso Mano, o que falar desse jogo? Galera, ele não crashou Eu joguei, acho que foi 3 partidas ontem No máximo Mano, o máximo ele Meu celular descarrega muito rápido Mas antes crashava E agora não tá crashando nada O jogo tá muito liso, pessoal Muito liso mesmo Todo mundo já sente a diferença no lobby Quando joga Lisinho, lisinho Tem que correr agora atrás de um De um drop Pra tentar pegar na equiladora E é isso Pegar o escudão aqui Topzeiro Aumentar o alcance do stun Não tô achando Não tô achando muito play pra cá Tá tranquilo Vamos lá, vamos lá Vamos andando mesmo Vamos andando Gosto de moto Não achei moto ainda AK117 Vou pegar A AK117 Pra ganhar E ficar bonitinha a partida Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tirar o silenciador Que todo mundo quer ver o barulho das armas E simbora Vamos um pouquinho Um pouquinho aqui Tô sem adrenalina Preciso dropar mais adrenalina Por enquanto só matei dois E simbora Quero mostrar essa GKS em ação Só que tem partida Que Partida que a gente não acha nada Galera Galera O alerta Eu joguei com o scout ontem Que é o alerta Ele foi Muito nerfado Tá Opa Já achei um cara aqui Só que eu gosto Aqui é tudo bot Tudo bot Podia dropar adrenalina Dropou Ótimo 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 Galera Agora quando tu vai perdendo vida A tela vai ficando Amarela Vermelha Igual no multijogador Isso é bem bom Pra saber se tu tá morrendo Ou não Matando quatro aqui Bom que eu tô mostrando A GKS O quão forte ela tá Ela tá bem forte A granada também foi bufada A granada tá bem forte Realmente precisava Desse buff da granada Que particularmente Tu usava bem pouco granada O cara nunca morria O cara ficava meiadaço Mas não morria por nada Ótimo Tô vendo o tiro aqui Barba negra Trimplay galera Não é só bot não Olha que jogo lindo O cara Meu Deus Mano Esse Battle Cara Não tem nada mais bonito Que esse Battle Royale No máximo Sério Papo reto Spawn Pigeon Simbora Vamos voando Que vai mais rápido Simbora Galera Se vocês quiserem mais vídeo No Battle Royale Deixa aí nos comentários É sempre bom saber Que vai ser bot Não Não era Não sei O cara me pegou Se era bot ou não Mas eu tô meio doido O AirDrop O AirDrop ainda tá lá Vamos lá O AirDrop ainda tá lá Vamos lá O que a gente já recuperou Um colete 3 Pega a aniquiladora Que todo mundo quer ver Eu usei a aniquiladora ontem De pertinho De pertinho De pertinho é um tiro A meia longa distância É dois tiros Mas galera A média distância Não é muito bom não Porque tu dá um tiro E tu tem que ficar carregando Pra depois usar o próximo Ela só é boa Pra curtíssima distância Mas é que o tempo Todo mundo vai pegar Como usá-la e tal Eu acho que também não compensa Todo mundo do time usar O Portergaix aí Infelizmente ainda não chegou Felizmente ainda não sei Mas eu tenho certeza Que o escudo vai ser O contra do Portergaix Porque a tela vai mudar Tumf Tu usa o escudo na cara dele Já era Vamos ver uns tiros pra lá Simbora Quero só no AirDrop ali Tranquilinho Com certeza eu vou encontrar alguém Depois desse eu vou lá no outro Pegar naquele perto do ônibus Simbora Matei 5 Tem 35 vivo Mostrar mais um pouco Da GK Esse Unicorn no BR Cara, adorei Sinceramente Um dos motivos De eu ter comprado Também a roleta dela Não que eu não teria comprado Foi essa arma aqui no BR Olha como aqui mudou tudo Tem play aqui Tá dentro da casa Essa foda É play, tá? É play, tá? Play Mudou o colete 3 Eu variei o colete que eu peguei Mas fazer o quê? Tinha que matar o cara, né? Vamos lá no AirDrop Cara, o escudo é muito forte, galera Eu aconselho todo mundo a usar o escudo Escudo tá muito overpower Vamos lá, bonitinho Já matei 6 Peguei o colete 3 Aqui tinha S36, galera Vou pegar S36 Logo todo mundo já vê S36 também no game Porque já foi Ela tá boa também Cadência dela tá ótima Vou pegar um silenciador Não sei se vai ser muito bom não A malendária não tá faltando agora Eita, mais dois drops Vamos lá nos drops Por enquanto tá tudo bom Tranquilinho Vim o BR Agora só os play bolado Não gosto de jogar muito o modo 1x1 não, clã Mas é... Mas é bom também Jogo bem pouco 1x1 Jogo mais em quarteto Como vocês sabem S36 eu tô focando mais no Battle Royale Tô gostando muito do BR, clã Quem no canal nunca jogou Ou não joga Pode ir pro BR que não vai se arrepender Aqui não tem ninguém Não tem ninguém Bora Já foi outro Bem fácil Esse bot lançou um view do chão Sempre tem esses bots que vem do chão do nada, né galera E começa a te atirar Eu percebi também que tá vindo o bot mais rápido Vocês podem ver Eu mato um, já tem outro Mato ali, vem outro Ó, a aniquiladora veio, hein Vai faltar o aniquilador ou não Tira GKS Tira GKS Tira GKS Tira GKS 36, hein Vamos lá Vamos jogar de aniquilador agora Bom que eu já mostro tudo do BR Ainda tem bastante play vivo Vou tirar só esse silenciador Vai embora Tá acabando Caraca, ainda falta 19 Tá pequenininha a área Falta pouco pra vencer agora Tirar essa mira Vou tirar essa mira Voltar o barba negro Play Eu já vi escudo na cara dele Dou drop e já era Isso aqui deu bastante dano em mim Se era bot ou não, eu não sei Mas esse aí tava me matando enquanto eu tava voando Mas usei o escudão, o escudão forte e já era Ó, tá um sniper Agora eu tenho que me ligar que o cara tá de sniper, hein O Cetinho tá matando geral também Ixi, short Chega a outra aí Já foi 9, bonitinho A partida tá boa aqui A partida tá muito boa Ó, esse o Cetinho tá matando geral Quero pegar ele Até de cá 117 Na média distância ele vai me matar bem fácil Vamos ver pra onde vai a safe Vai pra lá Na média distância eu não vou aguentar jogar contra ele não Vou ter que encurtar Tá matando geral ele, hein, Richard E o jogo é a curta distância Só mais 10 Agora é emoção, corre Agora é emoção, corre Só mais cerca Só mais cerca Só mais cerca Tem que jogar aqui, hein Matei, nem o BR Falei que a aniquiladora não era muito boa, né Média distância Só mais cerca Só mais cerca Só mais cerca Morri Ah, o cara me deu a volta, clã Se eu pegasse de frente Já meteu escudão na cabeça dele Não deu pra ganhar, clã Mas deu pra mostrar muita coisa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E é isso, galera Se quiserem mais vídeo de Battle Royale Deixa aí nos comentários Tamo junto Obrigadão E é nóis E é nóis